Bem-vindo para mais um tutorial, sou o César, e nesta aula será apresentado como criar a paginação para o pesquisar com o campo SELECT. Na aula anterior, eu apresentei como implementar o pesquisar com o campo SELECT utilizando PHP e JavaScript. Agora será apresentado como implementar a paginação para este resultado. E o que será implementado é o seguinte, utilizado o pesquisar do tutorial anterior, venho em informática, seleciono esta categoria, está listando os produtos da categoria, eu coloquei para listar dois produtos por página, eu tenho a paginação, eu consigo navegar através das páginas, seja as páginas internas, eu estou na página 4, está listando dois links antes, dois links depois, e também primeira página, estou na página 1, e depois posso ir para a última página. Estou na página 8, não há nenhuma página depois, e as páginas internas. É esta paginação com JavaScript sem dar o refresh na página que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Eu coloquei o código-fonte dentro do servidor local 1p server, em seguida o diretório selc, que eu criei na aula anterior. Abro esse código-fonte no editor Visual Studio Code, e também, start o servidor local, com o servidor local startado, eu posso abrir no navegador. Coloco localhost, em seguida o diretório selc. localhost, porque eu estou utilizando o servidor local, e em seguida o diretório selc, e tem o resultado que eu implementei na aula anterior. Mas conforme eu citei, caso houvesse 100 produtos, eu tenho 100 produtos cadastrados nesta categoria. Ao invés de listar todos os produtos em uma única página, eu quero implementar a página ação. Para começar, eu venho no JavaScript, eu tenho este arquivo custom. E neste arquivo custom, eu estou recuperando a categoria, e agora também crio uma variável, uma variável indicando que o usuário está na página 1. Quando o usuário abrir esta página, ele está na página 1, na primeira página. E todo este conteúdo abaixo, eu coloco dentro de uma nova função. Então, eu seleciono, recorto todo este conteúdo, em seguida crio esta nova função. E esta nova função, primeiro a sync, porque será utilizado a wait, em seguida a palavra reservada para criar a função, e o nome da função será pesquisar produto. E esta função, ela recebe dois parâmetros, primeiro a categoria ID, depois também recebe o número da página. São essas informações que eu preciso receber nesta função. Abro chave, fecho a chave, internamente eu colo tudo que eu havia copiado. E chamo esta função dentro do pesquisar. Por quê? Eu preciso colocar dentro do pesquisar. Quando o usuário seleciona uma das categorias, selecionando uma das categorias, eu tenho esta função, onChange. O usuário fez alguma alteração, chame a função pesquisar. Esta função pesquisar, e ela chama esta função pesquisa produto, precisa enviar a categoria, que está dentro desta variável, vírgula, e depois também precisa enviar como parâmetro o número da página. Eu pego o que está dentro desta variável página. Só confiro se realmente está funcionando, dou um Ctrl F5 para recarregar, seleciono, continua funcionando. Eu posso receber agora este número da página no arquivo PHP. Só envio primeiro, aqui eu concateno, eu estou juntando, concatenar significa juntar, mais, e comercial, porque eu quero enviar mais uma variável com o nome de página, e esta variável que possui o nome de página, recebe o valor que está dentro do parâmetro página, deste parâmetro que eu estou recebendo. Posso receber agora a página no arquivo pesquisar.php. Assim como eu estou recebendo o id, receber os dados do javascript. Ao invés de receber os dados, eu coloco receber a categoria enviado pelo javascript. Além da categoria, agora eu também quero receber a página. Qual é o nome da variável? Coloquei nome da variável página. Esta variável, quando eu receber o valor, eu atribuo para a variável página. Receber a página enviada pelo javascript. Posso pegar agora esta variável página e verificar se realmente existe a página. Se existir a página, utilize ela mesma. Se não, coloque página 1, por padrão, página 1. E atribuo este valor para a variável cifrão, página. Posso retornar só para conseguir conferir se realmente eu tenho. Quando eu tenho as informações, está aqui abaixo. Quando eu retorno true, que não houve erro nenhum, status true, retorno uma posição com o nome de página ou paginação. Já deixo preparado. Paginação recebe o que estiver dentro da variável página. Retorno no javascript e simplesmente dou um console.log. Eu tenho este console.log em resposta. Ctrl F5 para recarregar a página. Botão direito, inspecionar. Venho em console. Em seguida, seleciono uma categoria. Eu tenho true. Não houve erro nenhum, status true. Os dados que retornou e a paginação. Paginação possui o número da página. Então, significa que eu estou recebendo. Se eu enviar outro valor no javascript, por padrão, o usuário acessa a página 2. Coloco o número 2. Retorno, Ctrl F5, TV e vídeo, página 2. Mas quando o usuário carregar a página, não será a página 2. E sim a página 1. Por padrão, carrega a primeira página. Estou recebendo a página. Agora é só implementar. Aqui, colocar um comentário. Verificar se existe o número da página. Se existir, utilize ele mesmo. Se não, atribui o número 1. É isso que eu coloquei no comentário. Preciso agora calcular o início da visualização. Primeiro, uma variável que recebe a quantidade de registro por página. Uma variável com o nome de quantidade, underline, result, underline, pg, de página, recebe, por exemplo, 40 registros. Eu coloco somente um registro por página. Não quero mais de um registro. Pelo menos, no momento. Eu preciso agora calcular para identificar a partir de qual registro que deve retornar. Por exemplo, eu estou na página. Eu estou trabalhando com página 1. Eu coloco página 3. Realizo um cálculo só para apresentar para vocês. Eu disse no final da página. Não. Estou na página 3. Se eu estou na página 3, eu quero retornar quantos registros por página. Eu estou retornando um registro. Ao invés de 1, eu coloco 2, para ser fácil de explicar. Então, qual é a quantidade de resultado por página que eu quero retornar? Neste caso, é o 2. Se eu tenho 3, estou na página 3, e quero retornar 2 por página, então, é 3, 2, 6. Mas, será que é o registro 6 que eu devo retornar? Vamos ver. Página 1, eu retorno. Registro 1 e o registro 2. Na página 2, eu retorno o registro 3 e o registro 4. Na página 3, eu retorno o registro 5 e o registro 6. Então, não é o registro 6 que eu devo retornar conforme eu obtive no cálculo. Eu retorno 5 e 6. Para isso, eu preciso subtrair, subtrair aqui, menos a quantidade que eu quero de resultado por página. Eu estou diminuindo, menos 2. 6 menos 2, neste caso, eu tenho 4. Depois do 4, qual é o registro? 5 e 6. É exatamente o que eu preciso retornar na página 3. Página 1, é isso que eu retorno. Na página 2, é isso. Na página 3, 5 e 6. Começa a partir do 4. Agora, eu já tenho o início. Este valor que eu obtiver neste local, eu atribuo para a variável início. Este cálculo que eu expliquei para vocês, posso excluir. E este início, eu coloco na query. Depois do where, acrescento o limit. Limit, uma palavra reservada, em maiúsculo, a variável início, primeiro. Depois, vírgula, coloco a quantidade de resultado por página. Estou utilizando o offset. E altero, ao invés de ser quantidade de resultado por página 2, eu coloco quantidade de resultado por página 1. Será que ele retorna só um produto? Seleciono, informática, exato. Retornou o produto 1. Se eu colocar que eu estou na página 2, coloco manualmente, só para conseguir apresentar para vocês. Coloco o 2, em seguida, ctrl F5, para recarregar, informática, exato. Produto 2, porque eu estou na página 2. Funcionando a página ação. No entanto, eu estou só carregando a primeira página. Eu quero criar os outros links da paginação. Posso colocar aqui, por exemplo, neste caso, será o início da paginação e fim da paginação, para ser fácil de identificar. Preciso criar uma query para somar a quantidade de produtos que eu tenho no banco de dados. Como que eu faço? Então, será um select, selecione. Eu não quero que ele traga os registros. Eu quero que ele conte, count, utilize a coluna ID como referência. O resultado da contagem, ele atribui para este ilhas, para este apelido, num result. É este ilhas que eu utilizo. From, em qual tabela que deve recuperar os registros? é na tabela produtos. Eu pego esta tabela, produtos, coloquei, preciso colocar uma condição, where, onde, na coluna, categoria ID, porque eu estou retornando somente os produtos da categoria que eu selecionei no campo select, categoria tem o mesmo valor que estiver no link categoria. Finalizo a linha, ponto e vírgula, atribuo esta query para uma variável com o nome de sefrão query underline pg página, fácil de identificar, e preciso agora simplesmente implementar o que eu já tenho aqui acima. preparar a query, depois executar a query, é isso que eu preciso. Eu copio, porque já tenho o comentário, facilita, só colo aqui. O nome é query pg, então aqui também vai ser query página, altero, não é produto, agora é pg, aqui também é pg, e aqui abaixo também pg. Prepara a query, substitui o link categoria ID pelo valor que, veio do javascript, executar a query. É um único registro, eu não preciso utilizar o laço de repetição para ler, só pego o comentário para facilitar, extrair, não é extrair, não, eu peguei o comentário, é ler o registro, porque é um único registro, porque é um único registro retornado do banco de dados. Para ler, eu utilizo o seguinte, pego o que está dentro de resultpg, em seguida, utilizo o fet, somente eu coloquei ponto de interrogação, não, é este sinal, fet para realizar a leitura, eu estou utilizando a conexão pdo, então pdo, dois pontos para resolução de escopo, fet as fós para poder imprimir através do nome da coluna, e o resultado, eu atribuo para uma variável com o nome de cefrão, underline, eu coloquei, hashtag, não, é o cefrão, neste caso é a quantidade, não, não é quantidade, eu sempre coloco é linha, underline, pg, tenho agora a quantidade de registro, imagine que eu tenho, neste caso, 12 registros, não, eu coloco 7, porque 7 é melhor para apresentar para vocês, eu tenho 7 registros, eu quero apresentar 2 registros por página, se eu tenho 7 registros, eu preciso apresentar 2 registros por página, a página 1 vai ter os 2 primeiros registros, eu digito aqui, página 1, 1 e 2, página 2, 2 e 3, não, 3 e 4, 5 e 6, e o registro 7, quantas páginas eu tenho? 4 páginas, eu preciso ter 4 páginas, para realizar este cálculo, faço o seguinte, utilizo a variável, linha, underline, pg, quero somente, o valor que está dentro do elias, num result, linha, página, é a variável que possui o valor, depois que eu realizei a leitura, num result, eu preciso é, dividir, pela quantidade de registro, por páginas que eu quero, quantidade, só para apresentar o cálculo, para vocês, aqui eu tenho 7 registros, 7 registros, dividido pela quantidade de registro por página, 2 registros por página, e neste caso, qual é o resultado? Será 3.5, é este resultado que eu obtenho, mas existe a página 3.5? Não, existe a página 1, 2, 3 e 4, como que eu faço para arredondar este valor para 4? O PHP possui uma função, abro parênteses, fecho parênteses, e eu coloco o nome da função, a função é essa daqui, inclusive o editor está apresentando que eu tenho esta função, é para arredondar para cima, e este valor, eu atribuo para uma variável com o nome de, cifrão, quantidade, de página, é a quantidade de página, nesta divisão, eu consegui 3.5, estou arredondando para 4, página 1, 2, 3 e 4, inclusive cadastre 7 registros para realizar o teste, depois quando finalizar esta aula, colocar um comentário, em seguida eu crio uma variável com o nome de, cifrão, max link, o máximo de link, o que esta variável possui? possui, ela possui o valor 2, e para que ela é utilizada? Imagine que você está na página 5, estou na página 5, eu quero apresentar quantas páginas antes? 4 e a página 3, são 2 link? Exato, eu quero apresentar 2 link em relação a página que eu estou, e mais 2 páginas depois, 6 e 7, neste caso, estou na página 5, 2 antes e 2 depois, por isso que eu tenho o máximo de link, coloquei o comentário, quantidade de páginas antes e depois da página que o usuário está, em seguida, crio uma variável página, ou paginação, eu coloquei paginação, coloquei página, então aqui vai ser página, não, paginação fica melhor, porque ela está recebendo a paginação, por padrão, ela começa com valor vazio, começo indicando em qual página o usuário está, utilizo, cifrão, paginação, é a variável que possui, que deve receber a paginação, ela recebe, indica onde que o usuário está, em qual página o usuário está, simplesmente pego o valor que está dentro da variável página, eu coloco que o usuário está na página 3, no entanto, eu não tenho a quantidade de registro, significa que eu preciso cadastrar alguns produtos, somente como exemplo, ao invés de eu colocar nome de produtos reais, eu coloco qualquer nome de produto, coloco por exemplo, 20 registro, não é necessário cadastrar os 20 registro, mas assim eu tenho vários campos, então aqui vai ser produto A, coloco a palavra produto A, seleciono o texto, para colocar nos outros locais, é a categoria 1, depois eu tenho novamente o produto B, pertence a categoria 1, 2, 3, depois 4, A, B, C, D, eu coloco, depois eu conto, coloquei o produto E, depois o produto F, será que deu 7 produtos? eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 produtos, não, eu quero somente 7 produtos, assim eu consigo apresentar, se são 7, não, 7 não, preciso mais, será o seguinte, 5 páginas, 5, 6, 7, 7, 2, 7, 14, eu quero 14 produtos, então eu cadastro mais 12, preenchi mais 10 produtos, porque já tem 2, 10 mais 2 vai dar 12, ou 13 para ser ímpar, assim eu consigo apresentar o cálculo do número ímpar, neste caso vai ser o 13, coloquei 13 produtos, exato, neste caso vai ser 13, vai ser 7 páginas, um número ímpar, para apresentar para vocês a divisão, atualizo, vamos ver qual é o último produto que ele retornou, não, ele retornou o erro, porque ainda não finalizei esta parte aqui no pesquisar, ele está retornando, paginação, eu quero retornar aqui a paginação, mas este erro, ele tem algum erro, vamos ver o que é este erro, quero corrigir agora, esta query, eu só acrescentei aqui, início e quantidade, não é erro, então deve ter algum erro neste local, não, a query está correta, assim aqui eu apaguei o PG, não, não é só o G, é PG, atualizo, confiro, informática, retornou, exato, estou na página 3, então ele retornou o produto 5, o ID 5, vamos ver novamente, informática, exato, página 3, no entanto não será a página 3 que eu quero, página 3, sim, página 3, quantos produtos que eu estou retornando por página, eu coloquei um produto, não, deve retornar dois produtos por página, conferir se realmente retorna os produtos, atualizo, seleciono informática, retornou o produto 9 e 7, 7 e 9, mas deveria ter retornado o produto 8, 7 e 8, ele não retornou, porque, ah sim, eu coloquei a categoria 1, está incorreto, coloquei categoria 0, categoria 1, atualizo novamente, agora sim, 7 e 8, retornou corretamente, continuando aqui com a página são, eu indiquei que o usuário está na página 3, então se ele está na página 3, continua atualmente na página 3, eu pego a variável página são, e coloco neste local, é ela agora que eu quero retornar, atualizo, seleciono, estou na página 3, exato, então esta página 3, que o javascript está recebendo, o javascript está aqui neste console, eu já tenho listar produtos, agora eu também quero enviar a paginação para o HTML, qual é a posição que eu estou enviando para o javascript, é na posição paginação, então aqui esta posição paginação, retorna para o seletor paginação, enviar a paginação do javascript para o HTML, preciso criar este seletor paginação, pode ser abaixo do listar, pego o listar como exemplo, recorto paginação, substituo o nome do seletor, seletor para receber a paginação enviada pelo javascript, posso conferir se realmente está enviando, ctrl f5 para recarregar o javascript, seleciono informática, estou na página 3, exato, recebi a paginação, coloco que o usuário está na página 4, altero, no momento eu deixo a alteração no javascript, ctrl f5, seleciono informática, o usuário está na página 4, retornou os produtos 9 e 10, exatamente funcionando, venho novamente no pesquisar, eu implementei só, em relação a página que o usuário está, inclusive um comentário, indicando o que possui, eu coloquei que paginação, recebe o que está dentro de página, mas eu quero concatenar, eu indico que pegue o que já tem, e mais o que estiver dentro desta página, porque agora eu quero é, imprimir a primeira página, e a primeira página, é simplesmente o número 1, eu indico que a variável paginação, pegue o que ela já tem, ponto, pegue o que ela já tem, e acrescente mais o que estiver neste local, será um link, utilizo a tag a, href, para indicar para algum local, finalizo esta tag a, ponto e vírgula, para finalizar a linha, deve apresentar a palavra primeira, conferir se realmente está apresentando, a palavra primeira, informática, exato, primeira, só está grudado, então dou um espaço aqui, e a primeira página, será a página 1, eu coloco o hashtag, neste local, para não redirecionar, mas eu indico que, quando o usuário clicar neste link, primeira, nesta palavra, primeira, ele chame a função, esta função pesquisar produto, do javascript, somente é o onclick, quando o usuário é clicar, faltou utilizar, este atributo, quando o usuário clicar, chame a função, pesquisar produto, precisa enviar a categoria, e também precisa enviar, o número da página, a categoria, está dentro da variável, categoria, dou um contra o espaço, o editor já apresenta, é a primeira página, então é simplesmente, o número 1, não preciso fazer, nenhum cálculo, porque a primeira página, é o número 1, atualizo, informática, estou na página 4, a primeira é a página 1, vamos ver, atualizo, carregou o conteúdo, da página 1, carregou com javascript, não houve a necessidade, de dar o refresh, na página, porque eu estou utilizando, a paginação com javascript, primeira, agora eu também posso, imprimir a última, última página, pego este link, e colo aqui abaixo, para imprimir, a última página, criar o link, para a última página, a última página, ela está dentro, da variável, quantidade de página, é esta variável, que possui, a última página, altero, o texto, que deve ser apresentado, é a palavra última, conferir, atualizo, seleciono, seleciono informática, a última página, clicando aqui, em última, ele redirecionou, nenhum produto, encontrado, então, não redirecionou, corretamente, para a última página, vamos ver, quem é a última página, aqui é a quantidade de página, então, neste quantidade de página, alguma coisa, está errada, eu coloco aqui, na página, quantidade de página, atualizo, seleciono informática, seis páginas, quantos produtos, que eu tenho, eu tenho, 13, então, deveria ter colocado, 7, e não, 6, é 13, será que é 13 produtos, vamos ver novamente, procurar, ah, não são 13 produtos, são 1, 2, são 13, com essa categoria, então, não cadastrei 13 produtos, eu preciso cadastrar, mais dois produtos, FGHI, J, então, vai ser o produto J, e o produto K, são esses dois produtos, que eu preciso, pego a palavra, produto, deste local, porque eu quero é 13 produtos, eu quero por causa que é número ímpar, ou mais 2, eu coloco 20, não tem problema, que não será utilizado todos eles, K, L, e M, assim, será 15 produtos, produto, e aqui também, produto, pertence a categoria 2, é categoria 2, não, categoria 1, então, aqui será categoria 1, categoria 1, 1, e aqui também 1, executar, assim eu tenho 15 produtos, eu quero trabalhar com número ímpar, atualizo, informática, total 8, exato, 8, por que? São 15 produtos, produtos na informática, 15 produtos, daria, dividindo por 2, daria 7.5, mas eu estou arredondando para 8, neste local, então, a princípio, o cálculo está correto, agora só falta, conferir se realmente está funcionando o link para a última página, página ação, atualizo, seleciono informática, última página, não redirecionou para a última página, ele não está retornando, então, eu pego aqui, quantidade, além da página ação, eu concateno, que ele deve retornar também, um número, sendo a quantidade de páginas, assim eu retorno as duas informações, e consigo ver no HTML, control F5, informática, página 8, ele deveria retornar os produtos da página 8, erro, nenhum produto encontrado, será que o link que eu coloquei errado, um clique, assim, quantidade de página está errado, quantidade de página, deve indicar em qual página o usuário está, e primeiro eu preciso enviar a categoria, importante que deu este erro, assim vocês também ficam alerta, primeiro eu preciso enviar, é o número da categoria, depois o número da página, confiro, control F5, para recarregar, seleciono informática, venho em última página, agora sim, o produto 17, coloco um espaço, depois do número que o usuário está, em qual página o usuário está, então o usuário está neste local, não, eu coloco o espaço depois, só apago isso daqui, não preciso mais, quantidade de página, não preciso, eu preciso agora, imprimir duas páginas, antes, criar o link das páginas anteriores, em relação a página que o usuário está, eu crio um for, um laço de repetição, crio uma variável com o nome de página anterior, ela inicia, vocês sabem, o for, ela tem a parte para inicializar, a parte para verificar, e depois, incrementar ou decrementar, são essas três partes, eu estou na primeira parte, esta variável, recebe o valor, que estiver na variável, página, menos, cifrão, max, link, o máximo de link, depois que eu iniciei a variável, página anterior, eu preciso comparar, execute este for, enquanto a variável, página anterior, for menor ou igual, a cifrão, página, menos, um, execute, enquanto isso for verdadeiro, e toda vez que ele passar aqui pelo for, a variável página anterior, será incrementada, mais, mais, abro, chave, fecho a chave, e dentro do for, eu crio o link, pego este link, só para facilitar, seleciono a linha inteira, e colo internamente, chame esta função, categoria permanece, em qual página, página está dentro da variável, página anterior, eu utilizo esta variável, para enviar para a função, e também para indicar, em qual página, o usuário está, vamos ver, atualizo, seleciono, informática, exato, estou na página 4, imprimi o 2 link, 3 e 2, venho em 3, exato, 2, legal, mas agora, imprimi o link 0, existe a página 0, não, existe a página, menos 1, não, não existe, então, eu preciso acrescentar, uma parte, para verificar, se, se for a página, anterior, se ela for, maior, ou igual a 1, então, pode imprimir, se for, menor que 1, por exemplo, for 0, não precisa imprimir, porque não existe, esta página, recorto, este if, seleciono, a linha inteira, e colo, dentro do if, conferir, como que está ficando, atualizo, estou na página 4, 3, 2, agora, só tenho o link 1, não existe mais, o link 0, venho na página 1, não existe mais, o link 0, e menos 1, está funcionando, precisa agora, implementar, em relação, as duas páginas, posteriores, eu estou na página 5, deve imprimir, 6 e 7, para isso, criar os links, das páginas, anteriores, eu copio, esse texto, e colo, aqui, abaixo, inclusive, aqui, também, acessa o if, quando a página, é igual ou maior, que 1, e para criar, as páginas, posteriores, criar as páginas, posteriores, for, um laço de repetição, neste caso, será, as páginas, underline, depois, ela começa, com o seguinte valor, pego o valor, que está dentro, da variável, página, e acrescento, mais um, execute, enquanto, sefrão, página, só faltou, sefrão, agora sim, página, depois, ela for, menor, ou igual, a sefrão, página, mais, o que estiver, dentro da variável, max link, e toda vez, que ele passar, pelo for, a variável, sefrão, página, depois, ela será, incrementada, com mais um, mais, mais, criado o for, abro, chave, fecho a chave, e também, posso imprimir, o link, pego, a variável, página, são, pego, que ela já tem, e acrescente, mais, isso daqui, categoria, permanece, é página anterior, não, agora é página, depois, e o link, também, página, depois, confiro, como que está ficando, atualizo, venho em informática, exato, só dou um espaço, aqui no início, dando este espaço, agora, não fica, grudado, venho em informática, duas páginas anteriores, e agora, duas páginas posteriores, eu tenho, oito páginas, cinco, ok, seis, ok, sete, ok, oito, ok, mas, por que, se a última página é oito, por que ele imprimiu nove e dez? Nove, nenhum produto encontrado, como que eu faço, para não imprimir a página nove e dez? A mesma coisa, eu acrescento um if, eu coloco, este comentário, só copio para facilitar, acessa o if, quando a página é, menor ou igual, ao número de páginas, se, coloquei o comentário primeiro, agora é simples, pego a variável página depois, executo, enquanto ela for menor, é isso que eu coloquei na descrição, igual ou igual a quantidade de páginas, se isso for verdadeiro, deve acessar este if, e imprimir o link, somente, deve imprimir quando isso for verdadeiro, atualizo, informática, página seis, sete e oito, venho na página sete, só imprimiu a página oito, porque não existe a página nove, última página oito, não imprimiu mais a página nove, inclusive aqui não ficou legal, então aqui, eu retiro este espaço, e coloco o espaço, neste local, concateno, simplesmente coloco um espaço, atualizo, informática, última página, última página é oito, sete, funcionando corretamente, primeira também funcionou, primeira e última funcionando, e páginas internas, também estão funcionando, implementado, a paginação do nosso pesquisar, com select, e o nosso listar, este listar, que possui a paginação, esta paginação é, implementada utilizando javascript, sem dar o refresh na página, isso aqui eu posso comentar, o custom na linha 17, comento, este console log, eu não preciso mais, era isso que eu queria, por padrão, deve carregar a página 1, o usuário acessou, a página, acessando a página, seleciono informática, ele não atualizou, porque eu preciso dar um ctrl f5, é o javascript, faço alguma alteração, preciso dar o ctrl f5, informática, carregou página 1, por padrão, carrega a página 1, mas depois o usuário, pode navegar, através, das páginas, disponíveis, primeira e última, e as páginas, internas, implementado, a página ação, sem refresh, no nosso pesquisar, com select, então, deixe seu like, inscreva-se no canal, para receber as notificações, das próximas aulas, e isso, e aí, e aí, O que é isso?